Um dos grandes desafios das capitais brasileiras é desenvolver um plano funcional de mobilidade urbana. Aqui em Cuiabá foi instalado o corredor exclusivo para o transporte coletivo, o que está agilizando o transporte na região central. Agora um novo corredor será instalado na Avenida Getúlio Vargas e também novas mudanças estão previstas. Veja na reportagem de Antônio Carlos Silva. As grandes cidades brasileiras implantaram corredores exclusivos para o transporte coletivo com um propósito. É melhorar a velocidade operacional dos ônibus e diminuir o tempo de viagem, melhorando assim a qualidade de vida dos usuários. Em outubro, a prefeitura de Cuiabá implantou um corredor exclusivo para ônibus urbano e táxi com passageiros na pista do canto direito da descida da Avenida Isaac Povos. Tem de ter a mão só do ônibus a mão dos carros, né? O ônibus não entrapalha os carros, os carros não entrapalham o ônibus. Eu acho bom, porque para idoso, eu acho que é uma boa, porque evita atropelamento deles, né? Ajudou bastante, principalmente nos horários, né? Que na hora de pique atrasava muito e agora não. Agora com essa linha fixa para ônibus, né? Então agora ajudou muito nós. Houve uma melhoria no tempo de viagem, o transporte coletivo flui mais rápido, com certeza. Nesta quarta-feira, o Conselho Municipal de Transporte vai se reunir. Um dos temas do encontro será a criação de um novo corredor exclusivo para ônibus em Cuiabá. Será na Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida Prainha e a Praça 8 de Abril. A pista do canto direito, para quem sobe a Getúlio, será exclusiva para ônibus urbanos e táxi com passageiros. É ótimo, certo? Ficaria melhor, porque aqui é muito congestionamento e a gente ganha tempo, ganha horário para a gente transitar e melhor para o passageiro também, né? Chega mais rápido no seu local de trabalho, né? Vai adiantar mais, os horários vão ficar mais ajustados, então para nós vai ser uma boa, para nós motoristas. A SMTU ainda não definiu uma data para o funcionamento da pista exclusiva de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, mas já está tomando providências para desativar o ponto em frente ao Cine Teatro e criar uma mini-estação na Praça Lancastro. Tem algumas diferenças com relação a Isaac Povas, né? Que a gente fez uma sinalização que vai ser na cor azul, né? Tem, onde tem parada de transporte coletivo, tem um avanço desse corredor exclusivo numa das faixas de veículos, né? Então o condutor de veículos que estiver trafegando pelo Getúlio Vargas do lado direito, né? Que são duas faixas para veículos, você vai ter que tomar cuidado que onde tiver a proximidade do ponto de ônibus, vai ter, o ônibus vai ficar parado, né? Para embarque e desembarque e o ônibus que vier atrás, que não parar nesse ponto, ele vai avançar a parte do veículo. Mas vai estar sinalizado, né? Com a faixa azul, que ela é uma diferenciação da faixa branca, então o condutor ele vai poder saber o momento específico. A população cuiabana atenta a possibilidade de um novo aumento na passagem de ônibus em Cuiabá, opina sobre a criação de corredores exclusivos para ônibus na capital. Essa faixa para transporte coletivo urbano já era para ter feito há muito tempo, não só Getúlio Vargas, depois também a Prainha, né? E a Avenida do CPA. Tem uma previsão já, né? Que faz parte do plano de mobilidade do transporte coletivo que foi feito, né? Com relação ao plano de integração trânsito, VLT e ônibus, que será na Avenida dos Trabalhadores. Será um corredor segregado, diferente do que a gente plantou na ISAC e na Getúlio, né? Ele não será só com pintura, ele será no canteiro central e será totalmente segregado, separado do ônibus e do veículo. E também os ônibus, a gente está priorizando o transporte, os ônibus articulados, né? Será o BRT.